DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Cavalo de troia, pique vigarista, os moleque é zika Lancha tá parada, hoje a festa é lá no mar Por que, por que convidei os parça e as mina pra encostar E como vou abandonar, não posso não Porque aqui é minha tradição, meu foco Mas sei que isso é ilusão, mas se liga aí parceiro Moleque é zika, vivi de janeiro a janeiro Entra fevereiro, março, abril e maio Dia 13 é o que? A data do seu aniversário, tá ligado? Quer o neném? É desse jeito que eu te falo Então preste atenção Agora eu vou dizer qual é a minha tradição Minha canção, minha letra que veio da cabeça É desse jeito, tô aqui pra divulgar A minha letra que veio da cabeça Eu tô aqui, é para me cantar Divulgar meu som, pra você é escutar Obrigado Deus, por me abençoar Obrigado Deus, por me abençoar Obrigado Deus, por me abençoar Cavalo de troia, pique vigarista Os moleque é zika Lancha tá parada, hoje a festa é lá no mar Por que, por que? Convidei os parça e as mina pra encostar E como vou abandonar? Não posso não Porque aqui é minha tradição Meu foco, mas sei que isso é ilusão Mas se liga aí parceiro Moleque é zika, vive de janeiro a janeiro Entra fevereiro, março, abril e maio Dia 13 é o que? A data do seu aniversário, tá ligado? Quer o neném? É desse jeito que eu te falo Então preste atenção Agora eu vou dizer qual é a minha tradição Minha canção, minha letra que veio da cabeça É desse jeito, tô aqui pra divulgar A minha letra que veio da cabeça Eu tô aqui, é para me cantar Divulgar meu som, pra você é escutar Obrigado Deus, por me abençoar Obrigado Deus, por me abençoar Obrigado Deus, por me abençoar Obrigado Deus, por me abençoar